Você acha que a publicidade, por exemplo, a publicidade tradicional em televisão já tem até outro nível, de outro nível de história, de outro nível de qualidade, de preço? Tens que fazer essas coisas completamente surpreendentes que não fazem sentido. E agora tens que olhar muito toda a tua audiência quase como também criadores de conteúdo, como também aliarte, ver o que está reproducido. Tens que estar muito ali com essa sensibilidade de saber exatamente o que está acontecendo nas redes, que é super complicado, sobretudo nós que somos de outra geração. Eu sempre tinha jovens na minha FIFA, o meu sobrinho, sabe? Sempre esses referentes para poder estar no dia, porque senão não há forma, sabe? Tens que ter esses referentes jovens a teu lado, sobretudo, trabalhar com isso. E agora também somos agora os mais velhos dos meios, normalmente, onde estamos. E, sim, sustituem, mas temos que ter muito cuidado, porque também já é demais, percebes? Usou-se muito essa coisa de branded content de formas também muito grosseiras, não é? É muito difícil fazer branded content de entre eles. Tens realmente que criar esta comunidade, esta relação, esta maneira de criar em conjunto. Não podes só usar a imagem de uma, sabe, de uma influência, tens que introducirlas no conteúdo, o qual também é complicado, porque muitos destes influências não percebem a dimensão dos mídias, não é? E também da produção, ele é tudo o que é detrás. Também tive problemas gravíssimos, não é? Por exemplo, para sci-fi, fizemos toda uma transformação para uma marca de videojogos, não é? E então transformávamos uma influência na personagem. E fizemos, imagina, o molde da cabeça para poder ter o prostético e tudo, que demorou. E um dia antes da produção, disse que uma assistente minha lhe falou mal, e não foi. Com um set, tudo, sabe? Com toda a produção, com tudo feito a sua medida, e são algumas influências, não é? Pessoas que cresceram muito rápido, que não têm nenhuma formação, nem tablas, não é? Como era antes, com um actor, com um, sim, com um apresentador, que chegar lá, e chegar lá, demorava muito tempo, e quem chegava na faculdade de distribuição de escolas, tinham toda uma escola, não é? De o que era produzir, de o que era, implicava aqui, não é? De este valor da produção. Por tanto, também tem novos desafios, e muitas marcas também deixaram de trabalhar com influências por isso, porque, percebem que o risco era gravíssimo também, como imagens de marca, como tudo, não é? Quando eu, nos últimos trabalhos que tivemos nas empresas, quando afrontava um novo projeto, eu não pensava só na televisão. Então, tem que pensar, antes de ter 360 graus, sabe? Mas, é verdade, é optimizar aquela gravação, naquele momento, aquela produção, e pensar em todos os momentos. Então, tínhamos que fazer calendários muito exigentes, porque numa mesma semana de filmagens, tínhamos que fazer tudo, não é? As questões online, as questões para marcas, as questões para imprensa, as entrevistas para mídia, tudo durante uma mesma semana, e pensar em todos esses formatos. E tens que ter essas super polivalências, não é? Saber que é o que está de moda no seu casco, saber que é o que está de armas, também estar muito atento ao TikTok, saber como utilizarlo. E se o Facebook tem uma nova funcionalidade para chegar às marcas, é uma constante aprendizagem, um dia super exigente. Eu acho que também, por isso agora mudei tanto, precisava de um descanso, porque, enfim, chegou um momento que era tão desafiador, tão rápido, tão volátil, tão... sim, tão imprevisível, tão... Eu pensei, ok, tenho que sair e também ver de fora, não é? E também fazer outras coisas. Agora estou mais na área social, o qual não implica que não estou nos mídios, não é? Porque também tenho que pensar em como promover, e sabemos que é importantíssimo a nossa presença digital. Então, também tenho essa parte importante. e agora estou fazendo uma coisa muito interessante, também produzir com jovens, nós trabalhamos com jovens, é uma fundação, chamamos de Escolas Ocurrentes, é uma fundação que trabalhamos com jovens e fazemos encontros entre elas, encontros entre diferentes países sociais, religiões, países, não é? Sobretudo aqui em Portugal temos visto que o encontro com o Brasil, por exemplo, com o Mozambique, com as outras, é muito importante, não é? Porque também, um... Uno crê que estes jovens agora estão conectadíssimos, segundo todo, e não, estão muitíssimo mais com as mesmas pessoas, com a mesma tribo, e fechando estes canais de informação, ficando muito no seu mesmo círculo, o qual é inacreditável, mas é o que está acontecendo a todos também, a nossos jovens, não é? Acabamos por ver só as coisas que vemos, só as coisas que o algoritmo diz, e é assustador, é assustador, ou seja, essas oportunidades de encontro são muito importantes, e também de ver como eles querem comunicar, sabe? Nós temos feito as coisas da nossa maneira, e ver como eles querem falar é alucinante, porque têm muito mais conteúdo e mais... Este grupo de jovens com quem trabalhamos durante um ano montaram uma conta que se chama Escolas Não Oficiales. Então, plantearam coisas que nunca tivéssemos pensado. Não, vamos fazer um live no Instagram, ou domingo. E nós perguntamos, é porque nós não temos nada que fazer. E pensam de outra forma, e fazem as coisas diferentes, e sentiam, e muito mais frescos, e surpreendem pela maneira que eles falam. Acho que estamos super ultrapassados nesse sentido, e se não olhamos de outra forma, e deixamos que seja neles que nos comuniquem, estamos perdidos. Só que é claro, é muito difícil, não é? Claro, isso funciona assim, não é? Isso se faz assim. Temos que estar abertos a muitas outras coisas, não é? Tchau. 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 Tchau.